Bitcoin, a moeda na era digital Neste microbook, Fernando Wurich, mestre em economia da escola austríaca e possuidor de vasta experiência nos mercados financeiro e imobiliário brasileiros, explica o funcionamento e a história do surgimento da mais nova forma de moeda global, o Bitcoin. A seguir, veremos como Satoshi Sakamoto tomou a iniciativa incrível de reinventar a moeda na forma de código de computador. O resultado foi o Bitcoin, introduzido ao mundo na forma menos promissora possível. Nakamoto lançou-o em um fórum aberto. É como se dissesse, aqui está uma nova moeda e um sistema de pagamento. Usem se quiserem. O que se seguiu foi impressionante. Desse dia em dia, as transações financeiras nunca mais seriam as mesmas. Muitos de seus desdobramentos históricos acontecem agora mesmo. Então, não perca a oportunidade de acompanhar essa verdadeira revolução econômica. O que é Bitcoin? Com o Bitcoin, você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo sem jamais precisar confiar em um terceiro para esta simples tarefa. E isso se tornou possível após anos de intensa pesquisa em ciência da computação. Entre suas peculiaridades, destacam-se a falta de lastro, a intangibilidade, a oferta inelástica e a ausência de um emissor central. Todas essas características propiciam a verdadeira realização dos mais elevados ideais de liberdade monetária, demonstrando a sua imprescindibilidade a qualquer sociedade que busque a prosperidade e a paz. Na prática, Bitcoin é, portanto, uma moeda digital de código aberto, cujo funcionamento não depende de uma autoridade central. Até a invenção do Bitcoin, em 2008, pelo programador não identificado, conhecido apenas pelo nome Satoshi Nakamoto, transações online sempre requiseram um terceiro intermediário de confiança. Por exemplo, se Maria quisesse enviar R$ 100 ao João por meio da internet, ela teria que depender de serviços de terceiros como Paypal ou Mastercard. Intermediários como Paypal mantêm um registro dos saldos em conta dos clientes. Sem tais intermediários, um dinheiro digital poderia ser gasto duas vezes. Imagine que não haja intermediários com registros históricos e que o dinheiro digital seja simplesmente um arquivo de computador, da mesma forma que documentos digitais. Maria poderia enviar ao João R$ 100 simplesmente anexando o arquivo de dinheiro em sua mensagem. Mas assim como ocorre em um e-mail, enviar um arquivo com anexo não o remove do computador originador da mensagem eletrônica. Maria reteria a cópia do arquivo após ter o enviado anexado a mensagem. Dessa forma, ela poderia facilmente enviar os mesmos R$ 100 ao Marcos. Em ciência da computação, isso é conhecido como o problema do gasto duplo. E, até o advento do Bitcoin, essa questão só poderia ser solucionada por meio de um terceiro de confiança que empregasse um registro histórico de transações. A invenção do Bitcoin é revolucionária, pois pela primeira vez, o problema do gasto duplo pode ser resolvido sem a necessidade de um terceiro. Bitcoin o faz distribuindo o imprescindível registro histórico a todos os usuários do sistema. A rede global peer-to-peer, que em português significa par-a-par, ou simplesmente de ponto a ponto, composta de milhares de usuários, torna-se o próprio intermediário. Desse modo, Maria e João podem transacionar sem o PayPal. É importante notar que as transações na rede Bitcoin não são denominadas em dólares, euros ou reais, como são no PayPal ou Mastercard. Em vez disso, são denominadas em bitcoins. O valor em reais de um Bitcoin é determinado em um mercado aberto, da mesma forma que são estabelecidas as taxas de câmbio entre diferentes moedas mundiais. As transações são verificadas e o gasto duplo é prevenido por meio de um uso inteligente da criptografia de chave pública. A criptografia de chave pública garante que todos os computadores na rede tenham um registro constantemente atualizado e verificado de todas as transações dentro da rede Bitcoin, o que impede o gasto duplo e qualquer tipo de fraude. Muita atenção midiática é dada ao suposto anonimato que a moeda digital permite aos seus usuários. Todas as transações que ocorrem na economia Bitcoin são registradas em uma espécie de livro-razão público e distribuído chamado de blockchain, ou em português, corrente de blocos. Trata-se de um registro público de transações, o que nada mais é do que um grande banco de dados público, contendo o histórico de todas as transações realizadas. No entanto, o fato de que as transações ocorrem entre duas chaves públicas, em tal dia e hora, com certa quantidade, além de outras informações, são registradas no blockchain. Em realidade, qualquer e toda transação já efetuada na história da economia Bitcoin pode ser vista no blockchain. Ainda que Bitcoin seja bastante semelhante ao dinheiro vivo, em que as partes podem transacionar sem revelar suas identidades a um terceiro ou entre si, é também distinto do dinheiro vivo, pois todas as transações de e para o endereço Bitcoin qualquer podem ser rastreadas. Nesse sentido, Bitcoin não garante o anonimato, mas permite o uso de pseudônimos. É também possível colher identidades simplesmente olhando o blockchain. Entretanto, os usuários de Bitcoin desfrutam de um nível muito maior de privacidade do que usuários de serviços tradicionais de transferência digital, os quais precisam fornecer informação pessoal detalhada a terceiros intermediários que facilitam a troca financeira. Ainda que seja frequentemente referido como uma moeda anônima, na prática, é bastante difícil permanecer anônimo na rede Bitcoin. Benefícios do Bitcoin A primeira pergunta que muitas pessoas fazem quando aprendem sobre Bitcoin é Por que eu usaria bitcoins quando posso usar reais ou dólares? Para responder, devemos antes de tudo considerar que ele não é necessariamente um substituto às moedas tradicionais, mas sim um novo sistema de pagamentos. Como não há um terceiro intermediário, as transações de Bitcoin são substancialmente mais baratas e rápidas do que as feitas por redes de pagamentos tradicionais. Isso faz com que ele seja atrativo a pequenas empresas de margens apertadas que procuram formas de reduzir seus custos de transação na condução de negócios. Uma vez que facilita transações diretas sem um terceiro, ele remove cobranças custosas que acompanham as transações com cartões de crédito. De modo que o Bitcoin provavelmente continuará a reduzir os custos de transações das empresas que o aceitam à medida que mais e mais pessoas o adotem. Aceitar pagamentos com cartões de crédito, por exemplo, também sujeita as empresas ao risco de fraude de estorno de pagamentos. Há muito que comerciantes têm sido infestados por estornos fraudulentos ou reversões de pagamentos iniciadas por clientes baseados no falso pretexto de que o produto não foi entregue. Como um sistema de pagamentos não reversível, o Bitcoin elimina a fraude amigável, acarretada pelo mau uso de estornos de consumidores. Aos pequenos negócios, isso pode ser fundamental. Como um acessível sistema de transferência de fundos, Bitcoin também é uma grande promessa ao futuro das remessas de dinheiro de baixo custo. As taxas na rede Bitcoin tendem a ser menos de 1% da transação. O Bitcoin também tem o potencial de melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. Devido aos empecilhos ao desenvolvimento de serviços bancários tradicionais em áreas pobres, pessoas em países em desenvolvimento têm recorrido aos serviços bancários via rede de telefonia móvel para fazer frente às suas necessidades financeiras. Com um sistema aberto de pagamentos, o Bitcoin pode fornecer às pessoas, nesses locais, acesso barato a serviços financeiros, em uma escala global. Além disso, é possível propiciar alívio às pessoas vivendo em nações com controles de capitais bastante estritos. Desafios do Bitcoin Apesar dos benefícios, o Bitcoin tem algumas desvantagens que usuários em potencial devem levar em consideração, tais como as recorrentes preocupações sobre se hackers podem de alguma forma comprometê-lo. Nenhum sistema criado pelo homem pode ser absolutamente perfeito e imune a violações. Portanto, é imprescindível que os usuários de Bitcoin aprendam sobre e como se preparar contra riscos de segurança, da mesma forma que o fazem com outras atividades financeiras. Também há razões para os políticos ficarem apreensivos quanto a algumas das aplicações não intencionadas do Bitcoin. Um estudo estimou que o total de transações mensais no Silk Road em site de mercado negro em Deep Web alcance aproximadamente 1,2 milhão de dólares. Mas o mercado de Bitcoin acumulou 770 milhões de dólares em transações durante junho de 2013. Vendas no Silk Road, portanto, constituíam uma quase insignificante parcela do total da economia Bitcoin. Mesmo assim, a associação do Silk Road com o Bitcoin manchou sua reputação. Outra preocupação é que o Bitcoin seja usado para a lavagem de dinheiro para o financiamento do terrorismo e tráfico de produtos ilegais. Para superar esse desafio, a combinação de um sistema de registro público com a cooperação das casas de câmbio na coleta de informações dos usuários fará do Bitcoin uma via relativamente menos atrativa dos lavadores de dinheiro. As leis e regulações atuais não preveem uma tecnologia como o Bitcoin, o que resulta em algumas zonas legais cinzentas. Isso ocorre porque ele não se encaixa em definições regulamentares existentes de moeda ou outros instrumentos financeiros, tornando complexo saber quais leis se aplicam a ele e de que forma. Seja como for, as questões legais certamente afetarão a forma como o Bitcoin se desenvolve ao redor do mundo. Por ser um mercado em franco e rápido crescimento, é de se esperar novidades no âmbito legal proximamente. Eletricidade e internet não são um problema. E quanto à dependência da eletricidade e da internet? Não seria uma enorme desvantagem ao projeto Bitcoin? Essa não é uma característica unicamente restrita ao Bitcoin. Já vivemos nessa dependência. É impensável que nossa economia globalizada, interconectada, possa seguir inabalada na falta de energia elétrica e internet. Outros céticos argumentam que a rede poderia ser hackeada, corrompendo o algoritmo, alterando saldos em carteira e roubando ou falsificando bitcoins. Essa preocupação, embora compreensível, deriva do desconhecimento acerca dos atributos da rede Bitcoin. Antes de qualquer coisa, é preciso enfatizar duas inerentes características da rede. A total abertura e a transparência do sistema. Ainda que o Bitcoin tenha sido criado com certos parâmetros e regras de funcionamento, o código-fonte é completamente aberto a qualquer um que queira verificá-lo, monitorá-lo e aprimorá-lo. Qualquer pessoa pode acompanhar em tempo real as transações recentes, a quantidade total de bitcoins minerados e etc. A história e o contexto do Bitcoin É a partir da análise do contexto em que o Bitcoin surgiu que podemos entender a sua razão de ser. Ainda que possa ser considerado uma mera coincidência, o fato de a moeda digital ter surgido em meio à maior crise financeira desde a Grande Depressão de 1930, não podemos deixar de notar características marcantes como O avanço do Estado interventor As medidas sem precedentes e arbitrárias das autoridades monetárias na primeira década do novo milênio A constante perda de privacidade que cidadãos comuns vêm enfrentando em grande parte dos países desenvolvidos e emergentes. Esses fatores são certamente responsáveis por parte do ímpeto da criação do Bitcoin, mas não há dúvidas quanto ao que possibilitou o seu desenvolvimento, a era da computação, a revolução digital. A grande crise econômica do século XXI e a perda de privacidade financeira A quebra do banco Lehman Brothers, em setembro de 2008, um dos grandes marcos da atual crise econômica e a maior falência da história dos Estados Unidos, ocorreu há nove anos, e até hoje seguimos sentindo as repercussões. Entre os economistas, muito ainda se debate sobre as reais causas da crise financeira. Para nosso autor, no entanto, o mais correto seria apontar o socialismo aplicado ao âmbito monetário como um real culpado. Segundo ele, o atual arranjo monetário do Ocidente baseia-se em dois grandes pilares. Monopólio da emissão de moeda com leis de curso legal forçado. Banco central responsável por organizar e controlar o sistema bancário. Além disso, as moedas hoje emitidas pelos governos não têm lastro algum, senão a confiança dos governos. O chamado padrão ouro atualmente não passa de um fato histórico com remotas possibilidades de retornar. Quando os governos emitiam nota em demasia, acabavam testemunhando a fuga de ouro das fronteiras nacionais, sendo obrigados a depreciar a paridade cambial com o metal precioso. A realidade é que recorrer à impressão de dinheiro é algo que os governos naturalmente fizeram ao longo da história para financiar seus déficits, para custear suas guerras ou para sustentar um Estado perdulário incapaz de sobreviver apenas com os impostos cobrados da sociedade. Mas nos últimos 100 anos, o mecanismo de impressão de dinheiro foi de certa maneira sofisticado. Nos dias de hoje, entretanto, o processo inflacionário é um pouco mais indireto e envolve não somente um banco central imprimindo cédulas de dinheiro, mas também todo o sistema bancário responsável por gerar inflação. Inflação é um aumento na quantidade de moeda em uma economia e a eventual elevação dos preços é a consequência inevitável. Afinal, quanto maior a quantidade de dinheiro em uma economia, menor o poder de compra de cada unidade monetária. Assim, mais caros se tornam os produtos e serviços. As crises financeiras deste início de milênio são uma ilustração perfeita da teoria explicada, chamada de teoria austríaca dos ciclos econômicos. E para piorar ainda mais o cenário, os principais bancos centrais do mundo seguiram a mesma receita de juros baixos para estimular a economia, formando bolhas imobiliárias. Cegados pelos baixos índices de inflação ao consumidor, enquanto os preços dos ativos imobiliários e financeiros disparavam, os banqueiros centrais acreditavam piamente terem domado os ciclos econômicos. A dura realidade, porém, veio mostrar o quanto estavam enganados. Desde setembro de 2008, o rol de medidas extremas, imprevistas e empregadas pelas principais autoridades monetárias globais, é realmente assombroso. Ao cidadão comum, resta assistir ao valor do seu dinheiro e esvair-se, enquanto banqueiros centrais testam suas teorias, ora para salvar bancos, ora para resgatar governos quebrados, mas sempre sob o pretexto da inatingível estabilidade de preços. E é precisamente este ponto que ficou claro na atual crise. O cidadão não tem controle algum sobre seu dinheiro e está à mercê das arbitrariedades dos governos e de um sistema bancário cúmplice e conivente. Enquanto as autoridades monetárias se esquivam do escrutínio público, exigem cada vez mais informações da sociedade, invadindo a privacidade financeira dos cidadãos. Sob a alegação de impedir o financiamento de atividades terroristas e lavagem de dinheiro, quem acaba sofrendo as consequências da supervisão e espionagem são os cidadãos de bem, que encontram cada vez mais dificuldade para proteger seus ativos e mover-os a qualquer jurisdição fora do alcance dos governos. Este é o paradigma do atual milênio. Crescente perda de privacidade financeira, autoridades monetárias centralizadas e opressivas que abusam do dinheiro isentas de qualquer responsabilidade e bancos cúmplices e coadjuvantes no desvario monetário. O que possibilitou a criação do bitcoin? Os motivos fundamentais que impulsionaram a criação do bitcoin são, portanto, evidentes. Um sistema financeiro instável e com elevado nível de intervenção estatal e a crescente perda de privacidade financeira. Mas esse estado de coisas não é novidade. A intervenção dos governos no âmbito monetário é milenar, assim como a conivência do sistema bancário. A diferença entre o sistema financeiro mundial atual e o de 100 anos atrás é meramente de grau. Na sua essência, a intervenção estatal prevalece tanto hoje como no início do século XX. Por que, então, algo como o bitcoin não surgiu antes? Porque precisamos assistir ao sistema financeiro mundial tornar-se tão vulnerável a ponto de quase testemunharmos o seu mais absoluto colapso em 2008. Simplesmente porque, antes, uma tecnologia como a internet não estava disponível e madura como hoje está. Efetivamente, a rede mundial de computadores foi o que viabilizou a criação do bitcoin. A era da informação revolucionou diversos aspectos da cooperação social e não poderia ser diferente com uma das instituições mais importantes para o convívio em sociedade, o dinheiro. Aparentemente surgido do nada, o bitcoin é, em realidade, resultado de mais de duas décadas de intensa pesquisa e desenvolvimento por pesquisadores praticamente anônimos. Ao contrário das redes usuais, em que há um servidor central e os computadores se conectam a ele, uma rede ponto a ponto não possui um servidor centralizado. Por esse motivo, é considerada descentralizada, ou seja, a força computacional é distribuída. No caso do bitcoin, a rede desempenha uma função crucial, a de garantir a distribuição do blockchain a todos os usuários, assegurando que todos os nós da rede detenham uma cópia atual e fidedigna do histórico de transações do bitcoin a todo instante. A criptografia, por sua vez, desempenha duas funções essenciais, a de impossibilitar que um usuário gaste os bitcoins da carteira de outro usuário, e a de impedir que o blockchain seja violado e corrompido. Além disso, a criptografia também pode ser usada para encriptar uma carteira, de modo que ela só possa ser utilizada com uma senha definida por seu proprietário. O que a teoria econômica tem a dizer sobre o bitcoin? A moeda digital seria mesmo considerada dinheiro? A inovação não seria, na verdade, um mero sistema de pagamentos ou de transferência de fundos? Pode uma unidade de bitcoin, algo que não existe no mundo físico, ser considerado um bem? Ainda que o fim último do projeto bitcoin seja torná-lo um meio de troca totalmente eletrônico, naquele instante, bem no início de sua vida, bitcoins eram adquiridos não para serem empregados como meio de troca, e sim para o próprio consumo direto. Esse é precisamente o ponto de partida para que qualquer bem venha a tornar-se um meio de troca, e eventualmente dinheiro, um meio de troca universalmente aceito. Em outras palavras, um bitcoin pode ser usado para designar e certificar propriedade de um bem. Neste primeiro momento, os próprios bitcoins são o bem em questão. À medida que a rede se desenvolva, é plenamente possível que outras utilidades e aplicações venham a ser descobertas ou criadas pelo homem. Mas qual seria o valor de uso subjetivo de um bitcoin? Somente cada indivíduo pode determinar. O que o economista pode inferir é que bitcoins foram e têm sido valorados pelos indivíduos que os adquiriram e os utilizam independentemente de qual seja o uso pretendido. O caminho percorrido até aqui pelo bitcoin, que passou de uma mercadoria virtual a um meio de troca, faz com que estejamos potencialmente testemunhando, em tempo real, o nascimento de uma moeda. E o que é mais extraordinário, com um vasto registro documental disponível para qualquer economista investigar. Escassez intangível e autêntica. Chamamos de bens econômicos tudo aquilo que é empregado como meio no âmbito da ação humana. Bens econômicos estão sujeitos, portanto, à realidade da escassez. Isso implica que um mesmo bem não pode ser usado como meio por mais de um indivíduo no mesmo instante. No mundo material, dos bens físicos, essa relação é facilmente observada. Corpóreo ou não, um bem pode ser empregado como meio quando é capaz de oferecer serviços úteis à consecução de um fim. Um bitcoin, similarmente, pode existir somente em uma carteira em um dado momento, devido ao protocolo do sistema que registra todas as transações no blockchain, único e distribuído, que impede o gasto duplo. A tecnologia utilizada pelo protocolo do bitcoin, aliada ao potencial da criptografia moderna, faz com que uma unidade de bitcoin seja um bem econômico escasso. Somente o dono pode usar sua chave privada para dispor de seus bitcoins, transferindo-os a quem desejar. O bitcoin trouxe, portanto, escassez autêntica ao mundo dos bens digitais não escassos, cumprindo assim um dos principais requisitos teóricos para ser considerado uma moeda. Dinheiro, meio de troca ou o quê? Para o brilhante economista Conrad Graf, a única razão para ainda não chamar bitcoin de dinheiro reside no fato de que, aparentemente, muitos usuários ainda enxergam os bitcoins através da lente da taxa de câmbio em relação às suas moedas locais. Em contrapartida, Frank Shostak, outro grande estudioso, afirma que bitcoin não é uma nova forma de dinheiro que substitui formas antigas, mas, na verdade, uma nova maneira de empregar dinheiro existente em transações. Suas investigações nos permitem deduzir que qualquer coisa pode servir como dinheiro, contanto que seja usada e valorada como tal pelos indivíduos. Logo, uma unidade bitcoin, embora incorpórea, é o bem utilizado como meio de troca. Logo, o bitcoin é o próprio meio de troca, é o dinheiro propriamente dito. Em sua tese, o economista Peter Surda elenca três elementos principais que influenciam na escolha de uma moeda liquidez, reserva de valor e custos de transação. No momento, liquidez é a maior desvantagem do bitcoin em relação às demais moedas, por não ser amplamente utilizado, ainda que cada vez mais pessoas e empresas aceitem transacionar com a moeda. É na redução dos custos de transação, porém, que entendemos as enormes vantagens e superioridade do bitcoin. Para começar, não há fronteiras políticas à moeda digital. Você pode enviar e receber bitcoins de qualquer lugar a qualquer pessoa, esteja ela onde estiver, sem ter que ligar ao gerente do banco, assinar qualquer papel, comparecer a alguma agência bancária ou caixa eletrônico. Tampouco precisa se preocupar se o banco guardaria de fato 100% do seu dinheiro ou acabaria usando-o para especulação em aventuras privadas. É plenamente possível que, com o passar do tempo, o bitcoin venha a superar tanto moedas fiduciárias quanto ouro e prata como meio de troca e, finalmente, tornar-se universalmente aceito. A questão chave será a liquidez, que, por sua vez, depende da ampliação da aceitação da moeda. No quesito durabilidade, bitcoin supera tanto ouro quanto papel moeda, salvo no improvável caso de a internet inexistir no globo terrestre. Bens digitais, como o bitcoin, não sofrem alteração espacial ou temporal. No entanto, uma barra de ouro está sujeita ao desgaste natural do uso, perdendo massa ao longo do tempo. Já o papel moeda é bastante frágil, podendo ser destruído facilmente. No que tanja a divisibilidade, há um limite físico pelo qual o ouro pode ser fracionado, o que não ocorre com o papel moeda, pois qualquer denominação pode ser impressa em cédula. O bitcoin, porém, é perfeitamente divisível, com oito casas decimais e a possibilidade de adicionar quantas mais forem necessárias. O bitcoin é, então, durável e perfeitamente divisível, embora incorpóreo. Ademais, um bitcoin é insuperavelmente uniforme, porque sua homogeneidade é matemática e não física, sendo tecnicamente impossível falsificá-lo. O ouro, ao contrário, depende de verificações e comprovações quanto à sua pureza e massa. Já o papel moeda, embora seja bastante homogêneo, pode ser mais facilmente falsificado, dificultando a distinção de unidades monetárias genuínas das ilegítimas. Deflação e aumento do poder de compra A oferta de bitcoins crescerá de forma paulatina, pré-estabelecida e conhecida por todos os usuários, até alcançar o limite máximo de 21 milhões de unidades ao redor do ano de 2140. Mas cerca de 90% de todos os bitcoins já estarão minerados por volta de 2022. Assumindo que a demanda continue crescendo ao longo dos próximos anos, isso significaria que uma unidade bitcoin valeria cada vez mais. E quanto mais se amplie a aceitação da moeda, maior será seu poder de compra. Em face dessa constatação, os leigos no assunto alegam que será quase impossível usar uma unidade de bitcoin em compras do dia a dia, pois ela valerá muito no futuro. O que lhes escapa é o fato de que os bitcoins são perfeitamente divisíveis. Isso permite aos usuários realizar transações com frações de um bitcoin. O sistema, aliás, já está preparado para tal aperfeiçoamento. O preço do bitcoin, oferta e demanda No dia 5 de outubro de 2009, nove meses depois de a rede bitcoin ter começado a operar, o primeiro registro de preço de venda de um bitcoin ofertado, foi publicado. Um total de 13 bitcoins por centavo de dólar, ou especificamente, 1.309 e 3 bitcoins por um dólar. Estamos ainda na infância do experimento bitcoin. A cotação de bitcoin em relação a outras moedas, ou o seu preço, é algo que está sendo descoberto pelo mercado, e não podemos prever a sua evolução. E ainda que pelo lado da demanda, não saibamos como ela evoluirá, ao menos do lado da oferta, não seremos surpreendidos por súbitos aumentos na quantidade de bitcoins em circulação. De certa forma, o preço de uma unidade é irrelevante. A questão chave é que a moeda digital tem verdadeiras vantagens comparativas, oferecendo excelentes serviços de pagamentos e reduzindo de forma significativa os custos de transação. Como diz Tony Gallip, sócio do site de pagamentos BitPay, bitcoin é simplesmente a maneira mais fácil até hoje inventada de enviar dinheiro de A para B. A política monetária do bitcoin A política monetária é a objetiva manipular a oferta de moeda em uma economia. No passado, deu-se de forma direta, com alvos específicos para o crescimento de algum agregado monetário. Atualmente, a manipulação da oferta monetária ocorre indiretamente pela influência direta sobre a taxa de juros. A política monetária do bitcoin, por sua vez, foi estabelecida na sua criação e é baseada em regras, cuja independência é assegurada pela natureza distribuída da rede subjacente. Essa política monetária, não discricionária, pode ser descrita como meta de oferta monetária assintótica, ou MoMA. A unidade monetária chama-se bitcoin e sua emissão ocorre por meio de subcontratados, chamados de mineradores, os quais desempenham os cálculos de prova de esforço, ou POI, que garantem a independência da política monetária e processam os pagamentos. A senhoriaagem subsidia o sistema de pagamento em vez de beneficiar exclusivamente o emissor ou vendedor receptor de títulos negociados em operações de mercado aberto. A senhoriaagem da POI e a MoMA trabalham de forma sinérgica, causando três fenômenos monetários. Agentes econômicos racionais mantêm encaixe em bitcoins, mesmo não tendo nenhum passivo denominado em bitcoins. O mercado estabelece as taxas de câmbio de juros, sem exceção. É altamente improvável o aparecimento das reservas fracionárias. Os agentes econômicos decidem livremente manter saldos em bitcoins, devido a todas as vantagens da moeda digital perante outras formas de dinheiro e a expectativa de que essas vantagens conduzirão outros agentes a adotar bitcoins no futuro, possivelmente apreciando sua taxa de câmbio. A liberdade monetária e o bitcoin Desde tempos imemoriais, é vedada aos indivíduos a liberdade de escolha de moeda. Somos obrigados a usar um dinheiro estatal, constantemente abusado e depreciado. Não obstante, moeda honesta e sadia é uma pré-condição básica para uma sociedade próspera e livre. Mas alcançar esse ideal pela via política é bastante difícil. O senso comum costuma atribuir ao dinheiro a causa de todos os males. Contudo, a constante multiplicação do capital acumulado significa que a economia cresce e prospera e que assim a sociedade cria riqueza e é capaz de melhorar o padrão de vida dos seus cidadãos. Em definitivo, o dinheiro é uma das instituições mais essenciais da civilização e é o bem que torna possível a cooperação social em larga escala. De modo que toda agressão contra a moeda gerará consequências gravíssimas no funcionamento da economia. A ordem monetária vigorante é uma criatura disforme, filha das urgências fiscais de governos, como a suspensão da conversibilidade das moedas nacionais em ouro para financiar a Primeira Guerra Mundial, encerrando assim um longo ciclo de estabilidade monetária. O que temos hoje é um sistema elástico, cuja emissão de moeda é uma mera função da vontade política embasada por teorias econômicas defeituosas. Moeda honesta é, portanto, o ideal ao qual todo defensor da liberdade deveria aspirar. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é, na verdade, a inflação, cuja semente germina no controle estatal da moeda. Liberdade monetária significa liberdade de escolha e de produção de moeda em um ambiente de livre concorrência. O princípio de moeda sadia guiou as doutrinas e políticas monetárias do século XIX, mas somente no século passado foi ele estendido, englobando os preceitos não somente de uma moeda sólida, mas também e sobretudo de uma moeda livre da ingerência estatal. Alcançar esse objetivo pela via política, entretanto, é altamente improvável. E por que é altamente improvável? Primeiro, porque uma reforma monetária e bancária liberal afronta quem mais se beneficia do status quo, o governo e os bancos. Um governo legislará contra seu próprio interesse somente no instante em que a causa for pauta política capaz de decidir eleições. Precisamente neste ponto, jaz uma das forças do bitcoin. Em vez de implorar pelo respaldo legal, ele o contorna. Ao invés de pedir permissão para operar, ele simplesmente existe. O bitcoin não é uma criatura do Estado. É uma invenção do mercado que independe do consentimento do poder público. Obviamente, as decisões políticas podem influenciar a conduta dos indivíduos e das empresas, mas por si só, são incapazes de coibir o livre funcionamento da moeda digital. Anular o poder proibidor dos governos é algo inédito na história da humanidade. Sob essa perspectiva, o bitcoin é uma forma de impedir a tirania monetária. Essa é a sua verdadeira razão de ser. Ele emergiu como uma resposta natural ao colapso da atual ordem monetária, à constante redução de privacidade financeira e uma arquitetura bancária cada vez mais prejudicial ao cidadão comum. Governos não podem inflacionar bitcoins. Governos não podem apropriar-se da rede bitcoin. Governos tampouco podem corromper ou desvalorizar bitcoins. E também não podem proibir-nos de enviar bitcoins a um comerciante no Maranhão ou no Tibete. Imagine um mundo sem inflação, sem bancos centrais desvalorizando seu dinheiro para financiar a esbórnia fiscal dos governantes, sem confisco de poupança, sem manipulação da taxa de juros, sem controle de capitais. A verdade é que o bitcoin ou o que vier a substituí-lo no futuro impõe uma verdadeira concorrência contra o cartel dos banqueiros e a moeda dos governos. Por isso, não é sábio esperar nenhuma boa vontade dessa dupla simbiótica em relação ao bitcoin. A própria história da humanidade é um atestado de uma triste verdade. Nenhum sistema político foi capaz de conter os abusos de governos no âmbito monetário. Bitcoin nasce assim como uma alternativa necessária porque quando as constituições e a separação dos poderes são incapazes de assegurar uma moeda inviolável, a tecnologia se encarrega de fazê-lo. A separação do Estado e da moeda será uma questão tecnológica, não política. O futuro do bitcoin Embora possa parecer que haja uma dicotomia entre o bitcoin e as moedas fiduciárias, em realidade, é preciso enxergar o bitcoin não como mutuamente excludente, mas sim como complementário às formas de dinheiro até hoje existentes. É verdade que não podemos saber se o bitcoin perdurará. Não sabemos se sobreviverá outro ano ou uma década, mas é bastante razoável supor que uma moeda digital ou criptomoeda veio para ficar. O preço do bitcoin pode até colapsar e os usuários podem repentinamente migrar para outra moeda, escreveu a revista britânica The Economist em artigos sobre o bitcoin. Mas há grande probabilidade de que alguma forma de dinheiro digital deixará uma marca duradoura no ambiente financeiro. Mas não esperemos como um sinal de sucesso que a moeda digital vem algum dia a suplantar as moedas estatais. Basta o bitcoin servir ao menos como um firme e confiável empecilho ao abuso irrestrito do nosso dinheiro pelos governos e ele já terá seu nome gravado na história da liberdade. Você se lembra de como a internet e o e-mail revolucionaram a comunicação? Antes, para enviar uma mensagem a uma pessoa do outro lado da terra, era necessário fazer isso pelos correios, nada mais antiquado. Você dependia de um intermediário para fisicamente entregar uma mensagem? Pois é, retornar a essa realidade é inimaginável. O que o e-mail fez com a informação? O bitcoin fará com o dinheiro. Com o bitcoin, você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. bitcoin é uma forma de dinheiro assim como real, dólar ou euro com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. O seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado. Para transações online, é a forma ideal de pagamento, pois é rápido, barato e seguro. É, portanto, uma tecnologia verdadeiramente inovadora. Experimente adquirir um produto ou receber por um serviço prestado utilizando bitcoins e comprove na prática tudo o que foi dito aqui.